E aí mano, e aí rapaz, e aí meu camarada, o governo soltou a fase vermelha aí em todo o estado e não mostrou nenhuma preocupação com quem precisa trabalhar, não mostrou nenhuma preocupação com o comerciante, com o empresário, com o trabalhador, só mostrou preocupação com a política Nós não vamos tomar atitudes precipitadas e nem a base de pressão de ninguém, nem de imprensa, nem da economia nem de amigos, nem de políticos e nem de religiosos, não será porque a imprensa quer pelo que o religioso deseja ou pelo que o empresário, pequeno, médio ou grande, pensa que pode nos pressionar, e muito menos por caminhoneiros Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz Quer você queira ou não, o planeta inteiro está na mesma balada Não se engane, somos nós que fazemos a diferença Meu nome, Delfino, Lourivaldo Delfino, assim como você, cidadão comum